Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o poeta Ruberval, estou aqui para ler o pensamento de minha autoria para todos os corações apaixonados. Vou ler hoje com o título Não, não adianta, é só o suspeito que eu quero Não adianta só amar demais, quando um não quer, dois não faz Não quero esse amor de ficção, eu quero um amor que me faz parar de ser ganado Por quem não me ama, eu não quero mais amar quem um dia me enganou Autor, poeta Ruberval, telefone 689-8422-3373 Poeta Ruberval, diretamente de Cruzeiro do Sul, Acre, pra você Eu quero ser mais jovem Eu quero ser mais jovem Eu quero ser mais jovem Eu quero ser mais jovem